Música Bom, hoje é dia de lançamento da Dani Fernandes aqui no Iguatemi Rio Preto e eu tô ao lado da Thais Fernandes, que é quem cuida da loja aqui no Iguatemi. Isso, a nossa loja é minha e das minhas duas irmãs, né, a marca da minha irmã da Dani e faz quase quatro anos que a gente tá aqui dentro do Iguatemi. Antes você tinha um quiosque, agora você tá com uma loja, com quantos produtos, quais são os produtos? A gente tem mais de 30 essências, desde o difusor, sabonete, home spray, sabonetezinho em barra, são todos de excelente qualidade e a gente tá com a loja aqui há oito meses, a loja física mesmo. E hoje é dia de lançamento, o que você tá lançando hoje aqui? Hoje a gente vai lançar a linha Liberté, que é uma linha super legal, uma linha terapêutica, ela tem camomila, né, com fundinho de gengibre. A gente tá lançando também o saio de banho, que já vem com a espuma, nas nossas linhas campeãs, que é Tênue, verbeno e limão ciliano e a flor de figo. A gente tá lançando também o sabonetezinho em barra, do folhas e ervas, enriquecidos todos com manteiga karité e também agora a gente tá lançando a linha da mãe querida. Eu ia te falar, tudo isso aí você pode dar pra sua mãe no dia das mães, mas tem um presente aqui, que olha, você não vai errar nunca se você der um desse pra tua mãe, vamos mostrar, né? Olha aí. É uma edição super limitada, tem poucas unidades, tá? E a gente tá, assim, vendendo bastante, graças a Deus, porque é maravilhosa. É uma santa com essência dentro. E isso, é um difusor da mãe querida, tem a essência de romã, que também é uma das nossas essências mais vendidas, uma essência campeã, com uma notinha doce, mas é um doce legal, um doce, assim, que tem uma nota fresca também, então ele é super agradável e um excelente presente ao dia das mães. Bom, personalizado, com certeza. Super personalizado. Então, olha, muito sucesso. Obrigada, muito obrigada por ter vindo, por ter prestigiado o nosso evento. Bom, e a Dani Fernandes tá aqui na Iguatemi prestigiando o lançamento, que leva seu nome, né? Qual que é o perfil da mulher que usa a Dani Fernandes? A mulher que usa a Dani Fernandes é uma mulher feliz, de bem com a vida, que curte fragrâncias, que gosta desse universo delicado, exótico. É uma mulher que tá em busca de novidade e gosta do bem-estar, que é o que os nossos produtos tendem a proporcionar. E faz quanto tempo que você criou a marca? A marca faz cinco anos, a indústria começou as suas atividades em junho de 2013, agora em junho a gente completa cinco anos da marca Dani Fernandes. E todo ano você lança novos produtos? Sim, todo ano. A gente lança em dois semestres, assim, a gente lança produtos... Duas vezes por ano. Duas vezes por ano, isso. Fevereiro a gente lança pensando no Dia das Mães, e em agosto, setembro, a gente lança pensando no Natal. Todo ano tem muitas novidades para os nossos clientes. Bom, e além de estar aqui no Iguatemi, né, há quatro anos, você tá também no Rio Preto Shopping? Isso, a gente tem lojas no Rio Preto Shopping e no Ribeirão Shopping. Temos dois pontos de venda quiosque em Uberlândia também. Tudo próprio? É, é tudo da marca Dani Fernandes. Esse ano você saiu, assim, com um design maravilhoso, arrasou na dica de presente para a mãe? Ah, com certeza. A gente fez alguns produtos pensando nas mães. A linha Libertê tá maravilhosa, um aroma sensacional. Nós lançamos o Sais de Banho e agora também a linha Mãe Querida, né, que é a mãe de todas as mães, então a gente fez pensando mesmo em prestigiar o Dia das Mães. Nossa, super. Então, sucesso, Dani. Obrigada, obrigada pela entrevista, obrigada por vir aqui no nosso evento. Muito obrigada. Eu te agradeço. Eu te agradeço.